Ah, aquele negócio que ela fez no início. Que isso, é uma soma. Fala galera que assiste meu canal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos estar reagindo a pianista Alissa Procenco. Espero que você tenha gostado da ideia. Se você gostou, já deixa logo aquele likezão. Se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo incrível como esse. Sem mais enrolação, vambora para o vídeo. Aí já começou meio diferenciado. Combinou já o olho com o disco voador ali. Ah, vestido com piano, vamos ver, hein. O que será esse disco voador, hein? Tem a renota ali em cima, deve ser alguma coisa. Um radeiro. Pedalzinho ali embaixo, vermelho. Tétanique. Olha esse cenário, fio. Ô, maneiro essas casas lá atrás, ó. Fazendo aquele mexendo o canal dela, ó. E ela toca muito bem, fio. Ah, aquele negócio que ela fez no início. Que isso, que isso, é uma maçã, mô. Ela toca muito bem. E aí, isso... É isso... Muito bom, mano, muito bom. Muito bom, mano, muito bom. O que é isso? 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 O nosso vídeo vai ficando por aqui. Um abraço, fique com Deus. Até os próximos vídeos, valeu?